Olá, tudo bem? Meu nome é Alain, sou jornalista e esse é o canal Ingrésse na Arte. No vídeo de hoje o assunto é teatro e o espetáculo Imortais, em cartaz aqui em São Paulo, no Sesc Consolação, até o próximo domingo. A peça conta a história de uma família formada por uma mãe super tradicional, viúva recente, arraigada a tradições, que decide morar no cemitério depois que o marido morre, para esperar a morte dela. E nesse lugar ela recebe a visita da filha, afastada há vários anos do seio familiar ali. E a partir desse encontro, o Newton Moreno, dramaturgo e também dramaturgo do espetáculo, ele fala sobre assuntos muito recorrentes em sua obra. Ele fala, por exemplo, do choque entre a tradição e o contemporâneo, fala de questões também relacionadas à sexualidade, à homoafetividade, também em que lugar da sociedade, da família, estão o sagrado e a religião, e também mitologias, lendas. E nesse espetáculo tem uma coisa muito inédita na dramaturgia do Newton Moreno. Ele trata no espetáculo Imortais a questão da transexualidade. Afinal de contas, quando essa filha retorna à cidade dela, ela volta noiva de um homem trans. E é nesse ambiente que a gente vê todas essas questões vindo à tona. Afetividade, respeito, aceitação, num texto muito potente, que mescla também um pouco de humor, mas também, assim, um texto muito direto e bastante poético, como é muito recorrente na obra do Newton Moreno, que é autor também de espetáculos como As Centenárias, Maria do Caritó, que foi um sucesso, Um Berço de Pedra. No espetáculo, a mãe é interpretada pela Denise Weinberg, que é uma força da natureza, é incrível. Também a mãe, a filha, é interpretada pela Michelle Boeste, que eu não conheci o trabalho dela, e está muito bem no papel também. E quem faz a personagem Um Homem Trans é a Simone Evaristo, que traz uma carga, assim, super emocionante no texto, e que é muito bonito de ver. É impossível não se emocionar no espetáculo Imortais. E o Newton Moreno, pra quem não sabe, ele é autor também do espetáculo Agreste, um dos mais premiados do teatro paulistano, do teatro brasileiro. Foi, foi, estreou em 2004, e por sorte de quem está aqui em São Paulo, o espetáculo está em cartaz em São Paulo até o dia 31 de julho, segunda-feira, no Teatro do Container, que é um teatro novo, um espaço cultural novo, localizado no centro de São Paulo. Então, se você estiver por aqui, tenta fazer essa dobradinha, Imortais e Agreste, que é bem bacana, e você vai se emocionar com os dois textos. A Agreste, por exemplo, conta a história de um amor de dois lavradores, que são vítimas de preconceito, de intolerância, e é muito emocionante. Vale muito a pena assistir. Tá certo? Eu fico por aqui. Na próxima terça-feira, eu vou falar sobre a Esperança Spounding, uma cantora de jazz norte-americana, que está com um projeto bem bacana para esse segundo semestre. E é aquela coisa, se você gostou desse vídeo, compartilha essa ideia, fale para os seus amigos, vá ao teatro, assista Imortais, e assista também a Greste. Depois que você assistir, conta aqui o que você achou, pelo meu e-mail, ingresse na arte.gmail.com ou aqui nos comentários. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau.